Amor, amor é o que eu te deixei Daí atrás do teu sonho Não tem mais nada a ver Já tava toda a vida E o dom de ir além Amor, amor é o que eu te deixei Mas eu tive sem você Eu vejo tudo tão mais calor Mais sabor Tem mais céus Me liga o teu horizonte Amor, amor é o que eu te deixei Tô bem pra mim Cê sabe que é bom Amor, amor é o que eu te deixei Amor, amor é o que eu te deixei Caí atrás do teu sonho Amor, amor é o que eu te deixei Caí atrás do teu sonho E o que eu te deixei Amor, amor é 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 o que eu te deixei